Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui as florzinhas do Jardim do Quintal. Você que tá chegando agora, esse aqui é meu jardim de rosa do deserto. É um jardim super simples, porém bem aconchegante. Ó, gente, tanto que é linda. Aqui a minha... É... Eternal Summer. Olha aí, gente, que linda a Eternal Summer. Pensa no amarelo lindo. Coisa mais fofa. Ó, não para, viu? Tá sempre assim com florzinha. Coisa mais linda. E essa mocinha é das minhas sementeiras, que já faz dias que tá assim, ó, florida. Linda, linda. Ela é uma cor bem forte. Aí eu vou mostrar ali, gente, uma sementeira que abriu coisa mais linda. Ó, aí por aqui tem essa bonitona, branquinha. Ó, sempre assim com flores. A buquê continua aqui top. Olha isso. Olha as florzinhas dela. Linda. Crocante de botões. Por aqui. Ó, a patuma, que já tá aqui velhinha. Aí tem aqui a outra, né? Que é a irmã de patuma, que eu chamo. Acho que é a mesma peone pink. TH4, TW4, sei lá. Ó, botei as duas juntas. Pra ficar aí a comparação. Linda, linda. Por pié, já tá aqui sapecada. Olha, que linda. Perfeita demais. Linda, linda. Aí por aqui, gente. Olha como é que tá aqui a florzinha. Da mocinha aqui da Ah, meu Deus. Agora deu. Ah, Petra. Petra, Petra. Gente, é linda. Olha isso. Pense numa cor linda. Olha os detalhes. Ela é muito linda. Ó. A minha brisa tá lotada de flores. Ah, gente. Essa daqui também, ó. Olha como é que tá. É flores que eu não sei nem qual que eu mostro. Ó. Cada uma mais linda que a outra. Essa daqui é de semente. Olha o tanto que é linda. Pense num vermelho forte. Ó. A minha rapunzel como tá aqui, gente. Tão linda. Ó. Que coisa mais fofa. Vocês tão vendo essa cor, gente? Olha esse amarelo. Linda, linda. Assim que ela abriu aqui no quintal, eu não dava nadinha por ela. Agora, minha gente. Olha a cor. Linda. As vezes as suas plantinhas aí, quando chegam na sua casa, que vai floreir a primeira vez, saem umas cores que você nem sabe. Até acha que não é aquela planta que você comprou. Só que aí, com o tempo, ela vai aparecer na cor, né, gente? Olha isso. Que linda. Esse amarelo aqui é um escândalo. Ó. Ela é muito top. Eu vou tentar mostrar bem aqui. A sementeira, gente. Essa daqui já tá florida. Ó. Já desbotou a varia gata, né? Ó. Que tem com as bordinhas assim. Olha essa outra aqui. Que coisinha mais fofa. Olha a cor. Aqui tudo são buquezinha. Olha que outra. Aqui é as filhotes da minha duquesa. Olha essa florzinha aqui que tá abrindo. Gente, é coisa mais linda. Ó. Coisa fofa. Aqui é um enxeritinho da popcorn. Isso daqui eu fiz pra mim, né? Porque a minha tá muito pequititinha ali. Ó. Já tá aí a com florzinha. Ela é muito linda. Ó. Por ali, né? Tem algumas florzinhas. Agora, deixa eu mostrar por aqui. Gente, olha a minha sementeira. O tanto que saiu linda. Ó. Pra isso. Ó. Ó os detalhes dessa flor. Perfumada, viu, gente? Perfumadíssima. Ó. Linda. Três camadas. De puro luxo. Ó. Segurou esse botão aí perfeito, né? Porque ela tá com as florzinhas rasgadas. E saiu essa daqui, gente. A perfeição, viu? Ó. Toda, toda trabalhada aqui no glamour. Linda, linda. Puro luxo. Agora, deixa eu mostrar, gente. Olha aqui. Deixa eu ver o ID da bonita. É a EV 158. Tá aqui abrindo. Olha aí o tanto que é linda também. Tem esse no laranja top. Tá abrindo. Essa mocinha tá aqui crocante de flores. Olha, gente. Singela. Flores enormes. Ó. Tanto de flores. Aí, deixa eu ir por aqui. Deixa eu mostrar a minha golden. Na minha chocolate. Gente, olha o tanto que tá linda. Crocante de botão. Linda, linda. Aí, às vezes, a pessoa me pergunta que... O que eu uso pra ela sair nesta cor. Eu não uso nada, viu, gente? Ela abre as vezes assim, ó. Uma tonalidade bem forte. Mas também ela abre mais clarinha, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui. Esse daqui está abrindo mais clarinha. Vocês estão vendo, ó. Ela é muito linda. Ela é muito linda, perfumada. A chocolate vale a pena ter na coleção. Muito perfumada. Florífica. Tem coisa melhor? Não tem, viu, gente? Ela é muito linda. Ó. É por aqui. Ó. Tem florzinha aqui abrindo. Da Cindy. Ah, gente. Eu amo essa daqui, ó. Ela é muito bonita. Minha sementeira. E o sol tá me queimando, viu, gente? Isso queima mesmo. Essa daqui eu já mostrei. Mas o que tá chegando agora é minha buquê. Minha buquê. Amarelazinha top. Coisinha mais linda. Ó. Como tá aqui. Crocante de botão. A LM3. Que linda. Tá enchendo de botãozinho por aqui, viu, gente? Ó. Flores. E mais flores. Para vocês. Aí eu tô por aqui tentando gravar, né? Ó. Miss Vietnã. Gente, olha a cor. A lindeza aqui. Essa Miss Vietnã. Lindíssima. Agora vamos bem aqui. Na borotinha. Entre as sementeiras, né? As coisas lindas. Ah, não, gente. Olha isso. Olha a cor que saiu esta sementeira. Ou amarela. Que linda. Bem bonita. Ela bronzeia. Fica toda cor de rosa misturada com amarela. Muito bonita. Ó. Aí tem outra por aqui, ó. Olha os detalhes. Cor de rosa. Lindíssima. Por aqui. Aqui a outra. Muito bonita. Toda arriscadinha com os detalhes. Ah, deixa eu mostrar a outra bem aqui. Olha isso. Olha a coisinha mais linda que tá isso aqui, gente. Amarelinha. Amarelinha. Com as bordinhas. Pincelada. Ó. Como tá bonitinha. Toda a lindeza. Essa outra aqui era bem amarelinha. Já desbotou, ó. Ó. Ela é bem bonita também. Essa daqui é filha da T15. Mas muito bonita. Ai, eu amei essa moça. Eu tava até pensando em fazer um enxerto nela. Né? Fazer ela de cavalo. Agora, olha. Já me apaixonei. Tanto que tá bonita. Olha aqui o buquê. Singela. Coisa mais linda que tá. Honey Butterfly. Linda demais. Ó. Tirar logo essa florzinha aqui. Gente, ela é muito bonita. Ó. Linda, linda, linda. Aí tem uma florzinha. Aqui da... Chanadu. Olha a cor. Que saiu essa Chanadu. Bonita demais. Linda, linda, linda. E é isso, meus amores. Nosso vídeo de hoje. Ó. A singela aqui. O cavalo. Cheio de flores. Ó. Que coisinha mais linda, gente. Tá cantando. Bem ali, ó. Vocês tão ouvindo? Que lindeza. Aqui. Olha aqui, gente. Abrindo. A nossa... Black Avion. Olha aí o tanto que é bonita. E plantinha linda. Ó. Bem escura. Foi embora o pássaro. Tava tão bonzinha com a antiguinha. O som, né? Do pássaro. Tava perfeito. Tentar aqui abrir ela, ó, gente. Tanto que é bonita. Ó. Linda demais. Se eu não ajudar ela, ela vai acabar trancando o botão e nem vai abrir. Porque tá muito quente. Ó. Tanto que é bonita. Perfeita demais. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta aí. Comentem. Compartilhem. Pra que mais pessoas venham conhecer o meu cantinho aqui de rosa do deserto. Tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.